Boa tarde Ivanilson, boa tarde todos ligados aí no SBT Esporte, mais uma reunião aqui na Liga Fedreirense de Futebol para discutir os rumos aí da Copa Regional que vai ter início no próximo dia 12 de maio. Essa reunião de hoje foi justamente para a realização do sorteio dos grupos da Copa Regional de Seleções que ficou definido da seguinte forma, no grupo A Pedreiras, Caxias e Alto Alegre, no grupo B Coroatá, Bernardo do Mearim e Igarapé Grande, no grupo C Codó, São Mateus e Lago da Pedra e no grupo D Trisidela do Vale, Esperantinópolis e Lima Campos. Então definido aí, de acordo com o sorteio, os adversários de Pedreiras e Trisidela do Vale na Copa Regional de Seleções. Pedreiras pegando aí na primeira fase as seleções de Caxias e Alto Alegre e Trisidela do Vale enfrentando Esperantinópolis e Lima Campos. Lembrando que a abertura da Copa Regional vai acontecer no próximo dia 12 de maio, aqui no estádio Pilizão. E o primeiro jogo da Copa Regional de Seleções também já está definido, Pedreiras e Alto Alegre. Portanto, Pedreiras estreia no dia 12 de maio contra a seleção de Alto Alegre pela Copa Regional de Seleções. E para a gente sempre a satisfação participar desse tipo de competição, competição desse naipe, desta categoria. Codó mais uma vez irá ser representado por um time, né? E uma competição importante, parabenizar aqui o Hermínio, presidente da Liga Esportiva de Pedreiras. E na verdade essa competição vai unir mais os municípios por um só sentimento, que é o sentimento do esporte, que é o sentimento da amizade, sobretudo da desportividade. Codó e Pedreiras, particularmente, tem uma amizade muito antiga e salutar no esporte. Os nossos votos aqui, nós fazemos a TV Codó, o programa Esporte Mais da Rede Meio Norte. Nossos votos de que teremos uma grande competição, que os municípios participem. E participem muito bem, que a competição visa também, fundamentalmente, é claro, revelar talentos, craques para o futebol maranhense, quem sabe até para o futebol brasileiro. A Copa Regional de Seleções, a Ambra Gil, a nossa cidade. Nossa co-irmã, antes dela, já fez duas edições. E a gente aqui que vai dar o primeiro passo inicial, que é essa primeira Copa Regional em Pedreiras. Para nós a expectativa é muito grande, porque essa nossa Copa Regional vai participar só das melhores seleções da nossa região. É Pedreiras, Codó, Trisidela, Caxias, Lima Campos. Então, para nós a expectativa é grande. E a gente está aqui, desde já, convidando o público que venha participar dessa Copa, que é muito importante, tanto para nós, como Liga, como os clubes, que é uma força que a gente tem para ajudar os clubes de Pedreiras.